salve rapaziada do youtube beleza quem tá falando aqui é o Kran com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo aqui meus amigos vai ser um vídeozão aqui fazendo estática com o pessoal da CIA mas desta vez eu não vou de tanque, dessa vez eu vou ajudar o menino aqui a tankar, dar umas dicas pra ele e também eu vou estar especando a minha espada né juntamente com alguns itens que eu preciso explicar, então vou fazer uma vídeo meio torta aqui, mas que vai funcionar, ok eu vou de lâmina aclarada né rapaziada, essa arma aqui linda, maravilhosa, vamos ver quantos que ela é aqui né, a 4.3 é 128k e a 5.2 né, deixa eu ver aqui que é equivalente, ela é 98k, então a gente vai de 5.2 porque é equivalente a arma né, então a gente vai pegar uma aqui de 98k mesmo então vamos lá de lâmina aclarada pra estática né, vamos colocar esse talento aqui pra gente poder jogar, esse aqui que é o QZ em área, esse aqui estuna e esse aqui aumenta cada ataque básico né, reduz o dano do inimigo, mas vamos colocar esse aqui que é melhor, que me dá stack né e cada stack da aclarada ela faz um tipo de coisa né, no caso eu posso usar o 2 né, os 2 stacks pra mim conseguir silenciar os mob na pool e ajudar o badônico e também causar dano, no caso eu preciso desacelerar algum mob ou algum player tá bom a secundária que a gente vai estar usando aqui vai ser a bengala, por que rapaziada, por que a bengala? porque ela aumenta né, controle de grupo né, e querendo ou não tem que explicar a bengala também então vamos lançar aqui uma bengala T6 né, deixa eu ver quanta é T6 1 64k, então vamos lançar ela aqui também pra fazer a estática então aqui ó, já temos aqui a bengalinha e a espada de pirata né, muito bonita essa espada aqui é clara da papo reto mano e vamos lançar qual build rapaziada, já temos aqui vários DPS na PT mas, né, a gente vai colocar um DPS legal aqui né no caso eu vou colocar um DPS pra ajudar o tanque né, que é a madura de guardião por que rapaziada, isso aqui vai ser um DPS suporte o certo não é eu usar essa armadura, seria o entalhado em si mas eu acho que ele vai com peito de choque né, acho que ele vai né, porque eu vou falar pra ele ir então eu vou usar a madura de guardião pra conseguir aqui, é, segurar e ajudar ele a aumentar o, como que chama? a resistência contra os mob né, então temos aqui então a madura de tanque juntamente com a clarada e a bengala ok e a gente vai tá usando o que de sapato? sapatos, eu vou colocar o sapato de caçador pela questão que eu preciso explicar ele né, então vamos aqui de 6-0 mesmo né não vou de 6-1, vou de 6-0 pra economizar um dinheiro tá então vou colocar essas spells aqui, pra dar cooldown pra mim o capacete mano, eu vou colocar um capacete legal pra ajudar o tanque né eu vou colocar um espreitador rapaziada deixa eu ver uma coisa aqui temos o capuz de espreitador né, que ele ajuda a gente a quebrar def ou a gente pode colocar o capuz de mercenário que ele vai dar um total aqui de redução de ataque dos mobs em 40% além de interromper lançamento de habilidades então aqui, ou eu ajudo o tanque, o pessoal dá mais dano ou eu tiro esses negócios né, mas eu prefiro ajudar a dar mais dano pela questão que eu já estou com várias coisas aqui pra, 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 da silenciar nos mobs então vamos pegar aqui um 4-3, 59k então temos aqui agora o capuz aqui, 59k a capa que a gente vai estar usando aqui manos, vamos lá capinha pra gente estar usando aqui, deixa eu colocar esse negócio aqui nossa pronto, ficou melhor a capa que a gente vai estar utilizando rapaziada temos o demon cape, que é uma boa opção pra causar mais dano ou temos a capa avalon né, que é pra reduzir os danos dos mobs a capa avalon, vou pegar uma 4-2 aqui 4-1 é quanto meu Deus do céu meu Deus do céu, que absurdo 4-2 então, vou pegar uma 4-2 aqui bem carinha, olha aí, será que vai valer a pena? capa demon, capa demon, pera aí rapaziada hum, ah não, mais demon cape é muito caro, meu Deus do céu muito caro, deixa eu ver, capa demon não, vamos de avalon, vai, capa avalon vamos investir dinheiro nesse vídeo aqui vai, vamos perder dinheiro então capa avalon, já estou bem caro aqui já é, vamos pegar uma bolsa aqui uma bolsa T6 flat mesmo né pra gente conseguir pegar nossos itens né então vamos pegar uma bolsa T6 flat é, vou estar levando aqui é, pegajosa pegajosa aqui, tá bom possam pegajosa tier 3 pra conseguir prender a pull pro tanque ajudar ele a fazer a pull dele e, vamos levar aqui é, nessa build eu vou estar levando deixa eu ver, um sanduíche seria bom pra mim é, um sanduíche pra mim conseguir ficar lá no meio né como eu disse, eu vou ser meio que um suporte pro tanque seria interessante ter a aclarada aqui a aclarada não a, entalhada mas o menino já vai entrar no DPS né eu vou de suporte o cavalo que eu vou estar usando aqui vai ser o cavalo blindado né não lembro se tem algum no baú acho que eu não devo ter não então bora ver lá se tem algum no baú aqui né deixa eu ver não tem no baú então vamos ter que fazer assim mesmo viu rapaziadinha vamos ter que brilhar aqui com o cavalo blindado tá bom cavalo blindado e é isso mesmo vamos ver se o pessoal já está todo mundo pronto pra gente poder ir na estática e lembrando rapaziada o tanque que vai estar jogando aqui ele é iniciante então eu vou dar algumas dicas pra ele também e mano espero que vocês gostem do conteúdo lembrando que eu posso fazer outras coisas nesse vídeo ainda além dessa estática tá bom então já volto aqui um segundinho só aqui ó como você tá sem compressor né tá com uma 5.4i tem compressor você vai ter que fazer o que mano você vai ter que pegar primeiro os cara que é melee e o besteiro e depois jogar pros outros besteiros assim ó quer ver ó vou te mostrar ó já desmonta aí vem cá vem cá já desmonta ele e vem cá ó vem aqui já dá o W aqui e dá o Q mano já dá o pulo anexo e dá o W e Q vai W e Q agora usa seu R e I pra dar redução de dano o pessoal já pode dropar dano já mano já deu Q já e o healer tem que curar ele mano curar ele aí pro bagulho ficar doido se cada gente não conseguir fazer essa pull aqui porque vai faltar DPS talvez healer cura healer eu só quero você no tanque ok healer só quero você no tanque mano ok só reseta aí cara o healer curou o APT mano ok healer você fica só no tanque ok não 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 fica com o Kenyaria o Kenyaria mesmo mas enquanto tiver a pull ali velho fica só no tanque mesmo entendeu só o tanque esquece que tem outras classes mano mas então mas eu que tô puxando pra ele aprender pô ô tanque deixa eu ver tá sem agro deixa eu ver não tá com agro pô é que os mob não ele ele tá sem o compressor pô mas ele tá com agro pô o Qzinho dele é o agro ó puxa esse lanceiro aqui do lado aqui onde eu tô aqui ó puxa isso aqui e leva pra Qzinho Mobile do outro lado ali ó vai lá puxa pra lá agora deixa ele te desmontar roda aí roda aí aí dá o W Qzinho dá WQzinho pode ser boa boa aí ótimo perfeito dá Qzinho agora neles e cura lá ele cura ele ele está curando de novo outra pessoa ele é pra curar ele cura ele só cura ele só não cara é pra você dar nele o negócio cara no tanque vamos dar essa configuração aí então isso sem sacolinha pra trás rapaziada tá pega toda a sacolinha aí fazendo favor quem é DPS healer DPS desmonta o único que vai ficar montado é o tanque pra fazer a pulpa pessoal esquece montaria agora desmonta ó ó tanque vai vir o lanceiro aqui de baixo aqui ó então pega esse lanceiro que vai vir aqui de baixo vem cá pega ele aqui com o cavalo passa aqui já pega ele com o cavalo ali e traz aqui pra cima não cura ele healer tá agora espera agora vai agora é boa agora vai agora é só combate não 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 monta de volta não monta de volta não 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 deixa ele te não vou te dar uma dica ó vamos lá pega o agro aqui reseta vamos reseta não reseta 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 isso aqui pra aprender vai ó vamos lá nessa dg aqui você tem que esperar os bichos te desmontar porque quando você é desmontado você já cai ó quando quando você é desmontado as suas skills já caem é pronta entendeu vai lá pra você ver vai lá de novo lá naquele mob lá vou puxar aqui pra tu aqui embaixo quer ver ó tá então deixa ele te desmontar porque você já cai com o cast tudo bonitinho entendeu você não precisa ficar se preocupando naquele cooldown entendeu então agora vai lá faz de novo vai lá não vai vai atrás de tu pode ir reto tá agora você vai desmontar dá o W aí já pode ser pode ser perfeito 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 agora é só bater agora é só bater vou dar o Qzinho aí ele vai tirar a redução pra tu aqui já era tá ligado dá o dano aqui boa aí viu de boa agora você vai ter que fazer a mesma coisa com os outros mobbis a mesma coisa vamos pôr aqui do outro lado aqui deixa eu pegar o casaco vamos lá aqui do outro lado aqui vamos pôr ali tem dois besteiros e um lanceiro aqui também tem aqui tem dois lanceiros você pega esses aqui do lado primeiro aqui tá ligado eu vou fazer assim você pega vamos fazer assim pra ser mais fácil você vai pegar o do NW e eu pego o do EC beleza e traz aqui pro meio beleza vai lá vem cá agora vem cá onde eu tô vem cá onde eu tô aqui tá vai me desmontar desmontar tu vai já usa o E aí já dá o Qzinho não 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 guys guys porque você tá atacando guys não ataca assim o tanque bater cara pode resetar cura o tanque ei guys primeiro espera o tanque bater depois vocês vocês podem bater vamos lá vamos fazer só uma só porque vai ser meio complicado mesmo já como tá o pessoal tá muito novato aqui já o tanque aqui etc vamos lá o tanque pula ali no meio ali pula naqueles da direita ali pula boa perfeito só o healer curar agora cura o healer faz um favor tá dei o seleciono dos mob beleza quebrei death let's go o healer tá aí healer o healer tá aí ficar mano não tá não fez a pulsa em tu vem cá o tanque pega ele de novo ali pega aqueles outros ali de novo vai lá quando for sair você nem avisa de um milhão senão o tanque vai morrer aqui na pul de boa ele tá fazendo a pul ele morre ele tá sem spec vai lá o tanque tá entalhada você só passa entalhada quando vier com 3 stack tá é só passa o e dela quando você tá com 3 stack tanque eu vou fazer a pul pra tu ver aqui a pul tá deixa aqui aqui ó cachorro besteiro aí você traz pra cá aqui pro meio aí vai desmontar aí tu dá aí boa ótimo perfeito você espera ele te desmontar entendeu você já deixa eles juntinho tá vendo sem precisar do compressor como você tá sem compressor essa é a melhor maneira entendeu de você fazer a pul é sempre juntar eles em algum canto sacou pra fazer é assim que faz na HCE porque na HCE não tem compressor também entendeu a gente tem que juntar um mob em algum canto vem aqui agora aqui todo mundo pra cá pode montar agora de novo tanque monta de novo agora tu vai juntar todos esses bichos pega todos esses bichos ali deixa esse besteira aquele cachorro junta tudo junta tudo tá ligado vai lá tenta juntar tudo vai lá junta num cantinho pega todos ali aquele lá também do canto boa agora volta no W agora dá o W dá o W boa agora dá o E dá o E boa usa a redução de dano nice redução de dano só vai a PT tem que ajudar também porque você não tem defensiva pra sempre então se a PT não der dano não tem como matar o mob beleza até aqui tá tranquilo tranquilo vamos lá aqui embaixo eu vou fazer contigo pra tu já ver como faz essa pool beleza mas o ideal é o air compressor junto pra pra tu não morrer rápido a PT pode ficar aqui onde eu tô desmontado todo mundo desmontado aqui onde eu tô vem cá vou te mostrar aqui me acompanha pra você ver vem cá vem cá acompanha aí é assim que você vai fazer é perigoso dar ruim isso aqui caso que o zoom tá bem bufado aí você vai dar o air compressor desmonta apertado desmonta e já dá o W dá o W mesmo que eu morra aqui nada não entendeu aí no caso tem que ter o air compressor essa pool aqui não vai ter como fazer essa pool não tá ligado tá tranquilo pode resetar pode resetar essa pool dá pra fazer tá ligado só que tem que ter o air compressor aí você vai juntar todo mundo e depois dar o E entendeu então é assim nível 40 é tá 28 já então vamos fazer essa pool vamos fazer essa pool aqui bem de boa sem essa loucura aqui porque você não tem compressor mas quando você pegar o compressor pra fazer de boa entendeu então faz assim pega não vai adiantar porque ele não tem defesa pra isso não tem air compressor pra dar stun nos mobs não adianta pra juntar os mobs e dar stun de uma vez entendeu vai lá o SIG faz só desse não só aqui mesmo só esses pequenininhos aqui do lado mesmo faz só esses aí peraí peraí vai só esses aí mesmo deixa ser desmontado e só vai esses aí mesmo como a gente não tá com com air compressor tá faltando coisa na pt então tá de boa faz só isso aqui mesmo fazer devagarzinho vai fazer devagarzinho do que fazer errado tá ligado só vamos fala, fala aí mano você vai você vai zonar full EC de link rush aí full EC descer full EC até o mapa aqui de gelo aqui embaixo summit, tá ligado aqui embaixo tem o mapa de gelo summit tem uma estática T6 aqui ok puxaram em cima já né tanque da Qzinho aqui nesse mob aqui tanque da Qzinho nesse mob aqui tanque da Qzinho ai 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 vocês vão matar minha pt rapaziada guys taca veneno todo mundo aí rapidão rapaziada precisa de veneno tá veneno precisa pra agora veneno taca em qualquer mob véi não importa o mob não só vai ah tem alguém com retorno guys hum deixa eu ver quem é aqui é o Davidson será o Davidson é tu mesmo tá com retorno muito alto aí mano tá deixa o loot no show não rapaziada pega todos os loot aí e pode abrir o baú pode abrir o baú pode abrir o baú fica à vontade aí todo mundo não tem diferença hum tá de boa mano é que esse conteúdo aqui é pra fama não dinheiro ó aqui o Junior Junior não falei errado o tanque você vai fazer o que mano esse boss aqui esse scout você faz ele sozinho entendeu pode curar o tanque cara ó esse scout aqui você faz ele sozinho não reseta rapaziada vem pra cá com ele vem pra cá vem pra cá Junior vem pra cá não reseta ele é só desviar dele não não pode desmontar pode desmontar aí o tanque esse tá pode continuar andando anda com ele aí anda com ele Junior anda com ele esse bicho aqui esse mob você faz ele sozinho porque ele ele é tipo assim vamos supor que tem um mob do lado tá ligado ele vai mandar todos os mob do lado bater em você entendeu ou em alguém aleatório sacou então se ele mirar em alguém você vai ver aqui agora ele vai mandar virar em alguém e essa pessoa vai ficar marcada e todos os mob vão bater na pessoa tá ligado olha lá quer ver ele vai mandar não agora não vai dar tempo dele mandar ninguém bater não tá de boa pronto até aqui tranquilo pega toda sacolinha aí porque sacolinha demora de spawnar é mais fácil de spawnar os mob de volta do que de spawnar a sacolinha tá aqui é fácil também você vai juntar aqui esse lanceiro essa morgana com os mob ali em cima vai lá o lanceiro vem cá pra cá morgana e esse mob aqui em cima aqui os mob aqui em cima junta lá vai lá agora pode dar o E aqui a morgana ficou sozinha tá de boa não tem compresso é assim mesmo tá morgana resetou aqui tá tranquilo vou ficar com ela aqui eu e a morgana aqui tirando o X maroto aqui DPS mata onde tá o tanque rapaziada esquece eu aqui mata onde tá o tanque o tanque tá com dois bichos embufados a morgana aqui a gente resolve depois com ela aqui a gente tá chegando a chamar sombra também né beleza pô bom demais vou matar ele pô só matar ele só matar ele aí pô mata o scout ok pode vir todo mundo aqui o tanque vem montado e o resto pode vir aqui já onde eu tô aqui então aqui você vai fazer esses três mob e vai puxar pra você vai pegar esses três mob aqui o que que faz pra tu? pega esses três mob pega os mob aqui de cima aqui do lado do E tá vendo aqui ó onde eu tô? aqui ó pega esses três mob aqui faz mob aqui também boa agora só vai desmonta aí aperta o W aí rapidão vai desmonta aperta o W aí desmonta aí eu vou morrer cara eu puxei esse aquele ali tá ótimo perfeito eu vou ficar do lado do tanque aqui securinhare aí mano perfeito mesmo fazendo eu fazendo a cagada aqui agora tá agora vem pra cá pra estática aqui e já era ok vem entra pelo N mesmo ó aqui não precisa de scout não vem cá onde eu tô aqui ó o tanque vem cá tanque ah pode ir pra pega essa cantora aí ó vem aqui onde eu tô tu vai pegar ali em cima no N vai pegar esses uma B aqui vai lá em cima pega lá em cima não aí pega lá pode ir lá em cima lá lá em cima full aí você vai vir pra cá pra onde eu tô vem cá pra onde eu tô pega esses mob aqui agora seja desmontado agora vai vai só seja desmontado esse aqui do cantinho sim não era pra resetar tá ligado era só pra ter pegou esses aí que eu falei pô você pegou mais um aqui não precisava desse mob não pra matar pô já pode dropar pô a partir do momento que ele deu o o quezinho ali o W já pode dropar pô é porque ele não tem o compressor pô mas quando ele deu o quezinho já pode dropar dano ó vem aqui pega esses mob aqui que isso aqui é XP perdido mas se não mata ele aqui é XP perdido mata aqui ó falta pouquinho pô ele tem a massa T6 na bag ele deixou na bag a massa T6 tá suave vamos lá guys pega aí o depois a gente faz depois a gente faz vem aqui agora aqui ó aqui ó você pode ir full aqui mesmo você vem aqui vem aqui full esse aqui ó pode ser funda desmonta aí autor no tanque qualquer um pode ser tanto no conão tanto no tanque normal usando o tanque normal mesmo que tem o meu Deus que é o tanque aqui esse aqui ó do coração vai lá pode ir full SE é pode full SE lá full SE full SE quer dizer full SE entra aqui entra aqui não aqui não não vem cá vem cá entra aqui nesses mob aqui mesmo não não rapaziada não vem cá tanque vem cá tanque é pra mim full SE aqui vem cá tanque desmonta aqui me ajuda aqui agora faz aqui faz aqui tanque faz aqui desmonta e me ajuda agora vai tanque cadê a cura no tanque que eu não tô vendo nem tô recebendo cura em área pô não você tá curando a pessoa errada o Junior Leon você tem que curar o tanque pô da cura em área que eu pego cura com ele pô que eu tô de amador de placar disso aí pô porque eu tô de melee como eu tô de melee oi não não isso sim mas cura o tanque aqui a gente vai pegar esse maluco aqui sozinho de novo tá pega primeiro esse mob aí desmonta e já pega esse mob pegaram a bolsa já né ok tá mob vai agora vai sumir agora porque eu tinha uma sombra aqui ó você pode pegar esses mob aqui vou fazer pra tu ver aqui vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá vou fazer pra tu aqui pronto você viu o que eu fiz ali aí você vai trazer pra cá onde eu tô aqui ó e você desmonta pronto agora é só se bater agora boa aí ó foi desmontado nice beleza beleza perfeito velho é isso silenciei os mob aqui pra nós qual skill não claro claro que não é o mesmo da pool cara metade da vida é o capuz metade da pool isso aí tem que usar o d na metade da pool é o d vai lá sing pega esse besteirinha boa pega esse é pode ser tá ótimo pode ser esse mesmo pode ser esse mesmo pode ser esse mesmo vai só fazer agora aí toma cuidado com esses com esses alabardas que eles machucam bastante mas aqui tem tudo pra te ajudar tá ligado pega esse aqui perdido também deixa eu trazer pra cá pega ele perdido vambora tem mais um aqui também vai vir pra cá também pra gente poder garantir aqui a família né pronto beleza aqui agora vai ter o boss aqui mas a gente vai fazer o boss a gente vai fazer a pool tá ligado porque a pool pode atrapalhar o a fazer o boss aí então pega esses besteiros tudo não sai daí o Thor vai lá pega esse besteiro aqui vem aqui pra frente aqui vai vem pra frente aqui pega esses aqui também vermelho pega aqui também no canto boa boa volta agora volta agora volta volta não 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 volta é isso agora seja desmontado seja desmontado aí mesmo seja desmontado vai seja desmontado aí mesmo e faz a pool vou dar silence nos bichos dei silence neles tag de onde ok de baixo tem tag relaxou agora ok é apenas um trouxa só relaxe é um cara de uma ei por que vocês estão correndo pra lá vai vir pra cá pô você tá indo pra onde é uma tag só cara não é mil tag não pô é uma só pode matar aqui relaxe deixa ele aí pô ok ok deixa eu ver a arma do cara sussurrante tá gente ok é um sussurrante e uma daguinha pode desmontar pode desmontar a Thor mata aqui mata aqui o boss o tank tá todo mundo agora vai ter que saber desviar tá pra não perder vida pro bicho tá e saiba onde desviar ok tá perfeito faz esses mobiles aqui da porta só já que tem contato aqui na estática faz só os mobiles aqui da porta só vai lá tank só esses mesmo deixa ele desmontar agora pode virar neles agora GG agora vem aqui onde eu tô aqui tá monta aí mano Thor pode tirar a montaria do negócio vai até pra trás aqui ô Thor desmonta não é pra ficar com a montaria do lado não ninguém tá com a montaria do lado monta aí sig agora pega os bichos do NW aqui pega esse bicho aqui de baixo também e junta eles pra cá vai lá puxa lá faz esse juntar agora ótimo tá bom vai pode ir pode ir vai chegar mais um aí mas não tem problema não ele nem chegou na verdade só dá dano só que fica vivo rapaziada e desvia das skills ó vocês estão parados no meio da skill tomando não toma skill vou dar uma armadura de gank aqui 7-1 tá o healer pode o healer quando não tem o healer dá o quezinho aí boa pode pegar esses daqui agora monta aí pega esse bicho aqui que eu passei agora pega esse bicho aqui aqui na minha frente pega esse bicho pega esse aqui do canto e bota eles aqui onde não está volta aqui volta aqui volta pra cá boa boa seja desmontado ali boa boa vai lá vai lá dá pra fazer ok já falei pra vocês desviar da skill vocês estão tomando boa tarde boa noite no caso tá dá o D aqui ok tem um cara ok cura cura o pessoal cura o pessoal aí cura o pessoal aí é sim cura o pessoal aí cura o pessoal cura o pessoal cura o pessoal só cura o pessoal relaxa cura o pessoal relaxa volta aqui volta aqui cura cura o pessoal tá com um bicho de rato mas ele só quer ratear monta pode montar pode montar rapidão monta aí Pode montar Pode montar Monta aí Chega aí Tive uma coisa aqui Vamos fazer assim, cara Já que estão querendo brincar de rato Vamos brincar de Só de dar um rolêzinho, tá ligado? Pega esse mob aqui Relaxa, tem uma fixa inteira Aqui pela frente ainda Vamos embora Relaxou, pô Ele vai querer só encher o saco só, tá ligado? Não fique em low life Cura o tanque Cadê o cura do tanque? Não fique em low life, tá? Só isso Falta muito pra liberar aí o tanque A skill Vamos ver se ele já liberou a skill aí do compressor E aí? Ela é do nível 40 Tá, vem pra cá agora então Onde eu tô aqui Vem aqui agora Não, 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 cara Vem cá Faz aqui o negócio Ele vai pegar a fama só de matar os mob aqui, cara Não precisa disso aí, não Não precisa não Vai pegar a fama aqui Tá de boa Bora lá, tanque Bom dia Só mobar aqui agora Pega aqui Mobe esses bichos aqui Junta eles Junta eles Junta eles aí Estática Tá, agora só vai, tanque Só faz o negócio aí bonitinho E vambora Boa E é isso Faz assim matar, pô O cara só tá querendo brincar ali, pô Tá sem afazer da vida dele Que atrapalha a gente pegar fama aqui no negócio Ahn Vem cá agora Vamos dar uma volta aqui pra cima Beleza E eu tô pra escrita aqui Você pode montar todo mundo aí, velho Todo mundo pode montar Monta e vem aqui pro Perto dessa avião aqui Que tem um negócio aqui Não é pra entrar na avião não, viu rapaziada É pra passar direto mesmo Tá Tem um cara da Wild Cards aqui Wild Cards Não, 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 não Era outra guild Era Wild Cards não Bate direto pra cá Aqui onde eu tô Tá, então Então vem cá pro Vem cá, segue eu então Já que tem 3 PK aqui Vem cá, segue eu Só segue eu aqui, cara É só andar pra frente só Vamos pro NE agora Já que tem 3 PK E eu não tô afim de fightar não Só vem Eu já olhei já 6 Tá, ele Só vem reto pro NE Se o cara desmontou O cara não vai te desmontar de cavalo blindado Não vai Sim Não, sim Tá de 6-3 ele Tá de 6-3 o casaco inferior Tudo fedido, velho Eu vi Tá, guys Vem aqui pro W Tem um cara coletando aqui É isso mesmo? Tem, tá coletando Vem pro W aqui agora Catedral of your light Entra Entra na catedral aí Entra na catedral Isso aqui é fixa, pô É estática Entra na catedral aí Essa aqui é a DG que a gente tava fazendo, pô Só que do lado de fora eu tava fazendo, entendeu? Não pro lado de dentro Ó Aqui a Morgana Badônico, por favor, jogue Jogue bonito, tá? Então é que você tem Então é que você vai pegar essa Morgana aqui, ó Pode ser Agora Então, temos um problema agora, né? Pula nela, pula nela e já era, mano Pula nela, pula nela Não tem que fazer não Pode pular Cura ele aí De boa Silencio em cima dos Morgana aqui E tenta matar agora, rapaziada Eu jogo o Badônico já? O Badônico Você sempre Isso Isso que eu falo pra tu Sempre reinicia O mais importante aqui é ser o Badônico aqui e já era Desvida dos Morcegos aí, ó Fica em cima não Que não ganha prêmio Não precisa ficar em cima do Morcego, não Mor Vai morrer não, cara Liberou o Compressor? Não, você vai ter que enrolar todo mundo, cara Essa aí enrola a peta inteira Já liberou o Compressor na massa? Tá, vai liberar agora, então Pega esse aqui também sozinho Ele sozinho também, esse aqui Que é o Scout Pega ele sozinho E vambora Falta pouquinho pro seu Compressor, né? De buenas Tá Agora Aqui é só fazer a mesma coisa É só juntar os Mob E sempre leva Traz pra cá Traz pra mim agora Traz pra mim Bota pra cá Bota no W agora W, vai W Dá pra prender E da W agora Se quiser Tá de boa Silencia os Mob já Tá Perfeito Só vem cá Só vem cá Agora O Scout Tá junto Pega essas Morgana Sozinha aqui mesmo Ok Aproveita pra matar esse Scout Também junto Só matar aqui De boa Tranquilo É Vamos lá Aqui tem dois Scouts Corvo Mano, você vai ter que fazer o que? Você vai correr do S Lá pro E E voltar pro W Tá ligado? Não Não era aqui não Mas tudo bem Volta pra cá agora Volta pra cá Pode dar o negócio Dá pra dar o negócio Não era muito bem assim não Mas tá bom Tá ótimo Silencia o Corvo Sai Você tem que sair de cima da poça Pô Você tava em cima da poça Não Relaxa É sim Porque o tanque morreu Porque ele tava em cima da poça Normal Ele tem que tentar agora Eu rapetei agora Só o tanque levantar E já era 37 É normal Eu sei como é Pode papafudir de novo Todo mundo aí Papafudir de novo É isso Vai lá Sigue Faz só da direita Não Só da direita Só mano Só da direita Saiu Pô da PT O cara teve que sair Pô Teve que sair o badônico Mas tem problema não Tô de aclarado aqui Dá pra dar sign Seus mob pelo menos Só matar só Só matar só E já era Pega aqueles dois Sozinho também Já tá de ar compressor Agora Vai lá e Só vai Dá o quezinho só ali Só dá o quezinho Só dá o quezinho mesmo Vai lá Só dois bichos só Pô Chegaram Peguei o negócio Errado Da clarada Aqui Aí Deu ruim Ela vai soltar Maldição Provavelmente Tá rapaziada Não vai não Morreu antes Graças a Deus Amém Sim Tá vem aqui agora Vamos pra frente Aqui agora Não tem boss Provavelmente Faz só isso aqui Agora Do cantinho da direita Da direita Tem boss ali Dá o W Só nelas aí Aqui elas Tá muito bufado Elas Ok Silenciei ela Aqui já Tá de boa Esse carro Deixa ele Tá bufado não Se tivesse bufado É um problema Porque aí O bichão Fica brabo Tá tem duas Morgana aqui Só pega essas duas Morgana Vai nelas ali Dá aqui as Nelas ali Só pra Matá-la logo Dá salença Nelas aqui Ih Mas deu tempo não Bruxo Sai de perto Bruxo do tanque Bruxo Sai maldição Bruxo Pegou maldição Sai fora de nós Vé Quem pegar maldição Fica longe da PT Senão vai matar a PT Inteira Sem querer Ah Aí doideira Eu tô ligado Foi sem querer Perceber Mata aqui Rapaziada Cura aqui É só curar Para nós Fazer isso aqui Logo Já que o cara Põe as pessoas Que querer Cuidado com os Mercegos Desvia Agora Fica parando No cantinho Aqui Só E pega a curva do healer Vai healer Cancela esse W Boa Boa Agora Vamos fazer O boss Agora Espera Só Tem que levantar Faz Só Esses Alabardos Aqui E já Era Vai lá Faz Só Só O W Ali Vai Vai Rápido W Só faltou O E Junto Tá Tá Bugado W Tem que ser Bem rápido Porque se dá Com pressa Eu já Andando Pega só Esse daqui Da esquerda Pega o da esquerda Primeiro Ah O bicho Vai calar andando Pera aí Pega aí Deixa eu pegar Aqui primeiro Tá Pega ele aqui Não 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 Era pra deixar Ele ter subido Aqui em cima Agora Já era Agora Mata Agora mata Morgana Tô com a maldição Ticana Aqui na minha cabeça É doideira Vai ter deixado Subir aqui em cima Porque ela ia vir Na escada Os dois Tá ligado Tem heal Heal em mim Heal Heal Mata o mob Acontece Deixa eu ver Quanto que dá Já tá Aqui já 91 barra Sem um sapato Coisa boa Olha só Tô explicando A espada Na base da espada Tá 44 Agora Precisa do nível 80 Do nível 80 Dela Tá Tava acho que nos 20 Eu acho Não Tava 20 não Tava no 10 Na verdade Não Tava no 15 Só pega Esses bichos Do canto aqui Esses três bichos Já vai lá Dá o W Lá O tanque W Só pega Esses três Bichos Foca a Morgana E esquece O resto dos dois Caras ali Foca só A Morgana Silencia eles Já Só matar Maldição da Morgana Maldição Sai fora É o tanque Não tanque Você fica na pool Você vai ficar na pool A pool é sua Eita Peguei um healer Zinho aqui Normal cara Acontece Vai não cara Relaxa Morreu Ele aqui morreu mesmo Só desviar e bater Mas quem virou Foi o Mas quem virou Foi o boss Você bota fé Não foi nem o mob Aqui no cachorrinho Os cachorrinhos batem Vai lá tanque Os cachorrinhos batem Bastante Vai lá Ah Aqui Só fez isso aqui Só Dá uma lapadinha Só Você viu Aqui Faz isso aqui Só cara Vem cá O cachorrinho fraquinho Bate no cachorrinho Aí Baú dourado Dourado aí Dourado aí Pegar Baú dourado 26k Estourei Fala mesmo Estourei Viu Não vai lá Nada não Estou estourando Aqui Olha o mapinha Aqui Vamos para o SC Agora aqui Para fazer a pool Ali do lado Vem todo mundo Aqui Está bem de boa Eu peguei Já peguei 300k Também 320k É Eu vou fazer a pool Para tu aqui Ou você quer fazer a pool Você vai ter que puxar lá dentro Tá ligado Não faz Não faz Não faz Não faz Não faz Não faz Agora vai Agora dá o W Dá o W Não tem que ter a Morgana Você tem que dar o W Olhando para a Morgana Mata rápido aí Mata rápido aí Mata rápido aí Vocês besteiram Mata rápido Dá para fazer Dá para fazer Estou com a Morgana em mim Pô A Morgana está só em mim A Morgana Ah Preciso de rio Preciso de rio Pega esse bicho aí Meu Deus Estava em mim A Morgana Ó Tu 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 tem que Fazer sempre a pool Virada para a Morgana Sempre juntar a Morgana Sempre juntar a Morgana junto Esquece o resto Ficar uma alabarda de fora Beleza Mas a Morgana tem que estar junto Ó Pega esses alabarda E leva para a Morgana do meio Para a Morgana do meio Para a Morgana do meio Do meio não Essa não Só a Morgana do meio Boa Agora dá o W Não 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 Agora vai Agora vai Agora vai Ah não Não dá para resultar Era só para a Morgana do meio Cara Tu não tem set para isso não Tu não tem set nem IP para isso Tinha que ter 3k e meio de HP para pegar ali Tá bom Exato aí Vamos embora Isso Pega 3 alabarda Ou faz assim Quer ver Vou te mostrar um jeito legal Quer ver Quer ver Fica vendo Ó Só que eu prendi ela atrás Agora fui meio zé também Vê se ela vai vir Vê se ela vai vir Ela vai vir Não Beleza Eu prendi ela atrás Eu prendi ela Pô Tá de boa Eu prendi ela Esqueci que essa minha skill stuna Muito bom Agora Mata ela aí De boa E é isso Cadê se tem bom tropano Meu Deus do céu Aqui nesse Aqui agora Já que sobrou só esses bichos Tu pega o do S Leva pro E E junta Tá ligado É bom ter esse NPT Toda PT Tem que ter um Shadow Color Vai lá Segue WE Ficou de fora de novo Morgana Vou fazer pra tu A pull depois Morreu o tank Ô Juno Leão Você tá parado de novo Cara Aí é doideira Vem cá Dá uma massa pra mim Pra eu te mostrar Uma pull aqui Juno Leão ficou parado Pô Vem aqui Vem aqui Vem aqui pro cantinho Pro cantinho aqui Vem aqui o O tank Levanta aí Pô Vou amargan Eu mata o PT inteiro Mano Esse jogo é traiçoeiro Pô Dá trade aqui Só da massinha Só da massinha Mesmo Tir seis Pô Tir seis É a única que tem O compressor Dá isso Pra eu te mostrar Tira da mão Tira da mão Pô Tem que colocar no inventário Depois botar no trade Isso Boa Ô Juno Leão Tá ouvindo Vou fazer essa pull Pra ele ver aqui Vou fazer sem arma de cavaleiro Tá Só pra ele ver Como que seria Ah Já morreu os mob aqui Isso que é complicado Aqui Aqui que é complicado Já morreu o mob aqui Já Pô Mas é tipo assim Ó Aí viu Como que eu fiz Eu já tava andando pra lá E virei pra cá Vem cá Dá o quezinho aqui Sacar a outra massa Não tá Tá Vem aqui Dá o quezinho aqui Pô Pega o O negócio aí Esqueci o nome do negócio O O agro Tá Vou fazer de novo aqui Ó Vou botar o agro Aqui em mim agora Tá Vem cá Vem aqui pra mim aqui Aqui ó Tem cachorro E tem a Morgana no canto Tá vendo O Eu A coroa aqui A coroa Ó Se liga Eu vou puxar o cachorro aqui O alabarda Vou levar pra Morgana Ó Ó Aqui puxa pra cá Ó Viu Aí se depois Após o compressor E o E Você dá o R Pra tu tancar o dano Tá vendo Ó Pouquíssimo dano Tá vendo Pouquíssimo dano E que eu já usei o E Entendeu O R no caso Depois do E Já deu o R Entendeu Pra tomar pouco dano Eu nem tô com o Emo de Cavaleiro Tá vendo Aí eu venho aqui de novo Ó Venho aqui Aí tu vai ver a pool Três besteiros Duas Morgana Tá vendo Isso Quer ver ó Vou fazer de novo Já tem uma Morgana ali no meio Aí ferrou Mas ó Tá vendo Ó o tanto de gente junto agora Agora o problema aqui agora É o seguinte Que eu não tenho muito soldado E vocês vão ter que sumir capul Tá ligado Ó Viu que a pool sumiu Ó Foi todas Entendeu Você tem que sempre fazer um jeito De quase juntar Pra você puxar todo mundo Entendeu Sacou Vou fazer outra ali Vou tomar em face Porque essa aqui Foi hard demais Tem mob aqui no canto também Vem cá pra essa sala Que onde eu tô Vem cá pra essa sala Não de boa Só pegar aí Ó Ó Aqui tem três alabarda Ó Três alabarda Besteiro E Morgana Eu vou fazer uma pool Mais tranquila Porque A conta aqui é nove E a sua também é nova Tá ligado Nove em questão de tanque Entendeu Tá Então vai fazer o que Ó Pegar primeiro os alabardas Ó Labardas vai seguir eu Vou vir pra Morgana Já vou voltar no E Ó W Tá vendo W Sacou Ô Meu healer Healer Tô carregando o que Cara Dá o D Dá o D em mim logo Reseta 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 Não dá Não dá Não existe Dá Não existe O dá era quando eu tinha Eu pulei lá no meio Não existe Dá Eu não sou DPS não Pô Eu sou tanque Mas não precisa do capacete Toda pool não Pô Capacete é só raro Pô Não é toda pool Que tem capacete não Pô Mas de novo aqui Tá olhando aí healer Pra mim agora Tá bom então Meu Deus Eu vou morrer de novo Só vai mano Só faz um negócio Dá pool aí Vai É só matar o mob agora Rapaziada Vou andar um pouquinho Que eu tô Cansando em vida Porque eu não tenho Um elmo de soldado Mas tá bom Me cura Me cura Me cura Ok Ótimo Como eu não tenho Amo de soldado Aqui Eu sigo Tomei muito dano Tá ligado Porque não tem amo de soldado Pra mim ficar parado lá Tomando dano à toa Entendeu Mas deu pra entender Um pouco Vem igual aqui Besteiro Ó Puxa aqui Põe em cantinho W Tá vendo Aperta o R Reduz o dano dos mob Igual eu te falei Vai ser um elmo de soldado Aqui Depois do R Você pode usar o elmo de soldado Pra ajudar o W do healer Entendeu Que aí o W dele Ele vai estacando No seu elmo de soldado Sacou Eu vou morrer de novo Boa não Boa O seu E Te dá uma dica O seu E Te deixa invulnerável Entendeu É O E Na animação do E Sabe quando você dá aquela animação de pular Naquela animação de pular Você tá invulnerável Pega aí de volta Hã Então é basicamente isso Vamos todo mundo pra cá Vem cá todo mundo aqui Vamos dar aqui todo mundo E call out Vem cá Agora vocês podem Vocês conseguem continuar sem mim Eu acho Tá ligado Dá todo mundo Dá todo mundo aí Agora vocês conseguem puxar Sozinho Acho que o tanque já prendeu Já vai fazer o tanque aí Já tem compresso Já tem tudo já Então Não Eu vou sair Mas tipo assim Igual eu disse Se vocês quiserem continuar Tem a PT prontinha É só achar mais dois Se vocês quiserem o mais um E vocês continuam Esse conteúdo aqui É o melhor conteúdo Pra vocês especar Vamos subir aqui Vamos subir pro NW aqui Todo mundo NW Esse aqui é o melhor conteúdo Pra vocês especar Na guild aqui Não tem outro melhor Que esse aqui Vamos tudo pra NW Não Isso porque é uma T6 Se fosse uma T8 E dá mais fama Ih a win Eita pega a win aí Não 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 é possível Que o Dexter Vai vir aqui não A win é Só dois e oito e três A win Bora Zona aqui pro NW Todo mundo aqui E vamos pra cidade agora Então guys Esse aqui foi o conteúdo de hoje Fiz a estaticazinha Deu pra explicar Umas coisas legal Pegamos um loot legal também Pegamos aqui quase 300k de loot Como vocês podem Estar vendo aí E também Ganhamos muita fama Então quase conseguindo Pegar o reflete Pra gente conseguir fazer Nossa HCE Precisamos do reflete Falta pouquíssimos níveis Níveis Para o nível 70 Rapaziada Então vamos tá focando aí A tá pegando esse negócio Vou tá fazendo umas Estática aqui em off Fora de vídeo Pra conseguir pegar logo E conseguir fazer nosso objetivo Então agradeço a todo mundo aí Que assistiu o canal Agradeço a todo mundo aí Que tá assistindo essa série E manos é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo de amanhã E lembrando Tá rolando sorteio de skin No meu discord Entra aí e aproveite Tá bom Então é isso Valeu Falou E fui